Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse vídeo a gente vai analisar o Whey Protein da New Nutrition. É uma marca de suplementos que eu não conhecia, mas analisando aqui eles tem várias opções de whey. Então vamos ver cada um deles para entender se a tabela nutricional é boa, se compensa o custo-benefício, enfim, se vale a pena você adquirir ou não. Bora lá! Começando então aqui pelo Whey Protein Concentrado, vamos ver esse primeiro aqui. Bom, pelo preço, 900 gramas, R$89,00, está um preço bom, está um preço bem legal assim em comparação à concorrência, então ponto positivo desde já. Vamos ver agora a questão da qualidade, né? Onde será que está aqui a tabela nutricional? Vamos ver onde está. Aqui, você tem que clicar no sabor, tá? Então o sabor amendoim, por exemplo, 5 gramas de carboidrato, uma porção de 36 gramas. Sempre é importante olhar a porção, tá? Porque se você vai direto para os números da tabela, você pode se enganar. Porque se a porção for 30 gramas, vai dar um valor. Se a porção for 40 gramas, vai dar outro. Então, você vê uma 40 gramas com 10 gramas de proteína e uma 30 gramas com 9 gramas de proteína, você pode pensar, ó, essa daqui tem 10 gramas, tem mais. Mas se você olhar a porção, a gente está vendo porções diferentes. Se a gente equiparar as porções, vai ver que aqui tem 10 gramas de proteína, na verdade tem menos do que a outra, porque ela tem mais proteína simplesmente porque a porção é maior, certo? Então, sempre é importante olhar. Cada fabricante, cada site, até mesmo cada whey costuma ter uma porção diferente. A gente já analisou aqui na nossa playlist, sites em que marcas que mesmo o whey sendo deles, cada whey tinha uma porção diferente. Então, porção de 36 gramas. Primeira vez que a gente vê uma porção específica assim, a maioria fica 30, 40. Bom, é... Carboideato, 5 gramas, ok. Uma porção boa de carbo. Uma quantidade legal, assim, tendo o whey concentrado. 24 gramas de proteína. Assim, o ideal é que fosse 24 gramas de proteína para 30 gramas de whey. Mas tudo bem, passou um pouquinho ali, né? É um pouquinho a menos, na verdade. Menos proteína, assim, do que a concorrência. Menos do que a growth, por exemplo. Mas aceitável. E total de gordura também aceitável. Então, o de amendoim é bem bom, tá? A gente vê os outros sabores. Olha que interessante. Isso é um ponto engraçado. A porção do whey protein de amendoim é 36 gramas. A porção do whey protein de baunilha é 30 gramas. Não sei por que a diferença, né? Mas é importante analisar isso, porque se você for seco olhar, você vai ver que aqui, ó, tem 5 gramas de carbo. E o outro tem 2.6. Você vai falar, nossa, mas que diferença? A diferença é porque a porção diminui. Logo, o número de carbo diminui. Tá bom? Bom, então aqui tem... A de baunilha tem menos carbo. E tem 24 gramas, igual o outro, que é uma porção de 36. Ou seja, o de baunilha é superior ao de amendoim. Interessante. Também tem 1.4 de gordura. Menos gordura, bom também. Vamos olhar o de chocolate. Chocolate, 30 gramas. Também, mas muda um pouquinho. Mas agora são todos mais ou menos parecidos. Vamos ver o natural. O natural, ele tem 24 gramas de proteína, 3 de carboidrato, 1 de gordura, igual. E esse ao natural, ele é muito parecido também. Então, o whey protein deles é muito bom. O whey protein concentrado deles é uma qualidade boa. O preço é bom. Ou seja, é uma marca muito interessante a se levar em conta. Vale a pena você colocá-la na sua lista. Fugir um pouco, às vezes, dos mais famosos e dar uma chance a eles, tá? Eu não recebi nenhum dinheiro para falar isso. Eu estou falando com base, realmente, no estudo nutricional aqui. Vamos olhar os outros whey. A gente viu o whey protein concentrado. Vamos ver o hidrolisado, tá? O hidrolisado, ele nunca compensa. Porque ele é bem mais caro, 200 reais. E não é porque é mais caro que... Não é culpa das empresas. É que hidrolisado, ele passa por um processo chamado hidrólise. E, realmente, a hidrólise, ela custa mais. E para a gente, não faz diferença. A gente não precisa de um whey protein hidrolisado. O concentrado é mais do que o suficiente. E se a pessoa tem intolerância à lactose, ela pode tomar o isolado. Então, o hidrolisado, ele acaba não tendo muita relevância. Ah, Vitor, o tempo de absorção dele é mais rápido. Mas, ok. Isso implica no quê? Não serve para nada, falando estatisticamente. Não é significativo. Você não vai ter mais hipertrofia porque digeriu mais rápido ou não. Não vai perder mais peso porque digeriu mais rápido ou não, entendeu? Então, a qualidade é muito boa. 28 gramas de proteína, zero gorduras para uma porção de 34 gramas. Beleza, bem bom. Realmente, a tabela nutricional do hidrolisado é melhor do que a do concentrado. Mas a diferença de preço não compensa. Não vale a pena. Porque ele é muito mais caro e para ser um pouquinho melhor, mas um pouquinho também que não é tão relevante a ponto de custar mais que o dobro, tá bom? Vamos olhar agora a proteína, o whey protein isolado. Vamos ver o isolado dele. Já cai para 143, ó. Então, já é um pouquinho mais barato, só que ainda assim é 60 conto mais caro que o concentrado. Vamos comparar aqui. Vamos pegar o de baunilha. 30 gramas a porção, 1 grama de carbo, 0,99, 26 de proteína, zero de gordura. Ou seja, a tabela dele é muito bom. Vale a pena, compensa bastante pensando em qualidade nutricional, mas pensando em custo-benefício não vale a pena porque é muito mais caro. A não ser que você tenha intolerância à lactose. Aí sim, acaba sendo relevante usar o whey protein isolado. Eles têm outros whey protein aqui, tem o zero lactose. Zero lactose, olha, até que não é tão mais caro. Interessante, vamos ver a qualidade. Isso aqui é bom para quem tem alergia à lactose. Então, ao invés de você pegar o isolado só por causa disso, você pode pegar esse whey deles que é zero. A qualidade, a qualidade é igual de um concentrado. 2 gramas de gordura, uma porção de 30, 24 de proteína e 2 de carboideato. Ou seja, uma tabela nutricional bem boa, bem ok, tá bom? Compensa bastante se você tem intolerância à lactose. Tem esse whey protein complex aqui deles, vamos ver o que é. Bem barato, 1,289 kg. Já estou começando a achar que não é tão bom, né? Porque quando é muito barato assim, a gente desconfia. Vamos ver, a porção aqui é 40 gramas, tá? 11 de carbo, 25 de proteína. Ou seja, tem... É o boi que tem pouca gordura, ó. Zero gramas de gordura praticamente. Então, assim, tem muito carbo, não deveria ter tanto carbo. E tem uma pouca proteína, tem menos do que o concentrado. Ou seja, pensando em valor, que é o mesmo, tudo bem que aqui você leva 300 gramas a mais. Mas compensa mais você pegar o whey protein concentrado do que o whey protein complex, tá bom? Mas ele não é tão ruim, não. Ele só é inferior ao concentrado. Vamos ver o pró. O whey pro. Ah, o whey pro parece... Ah, não, tem aqui, o whey pro 1 kg. 71 reais. Esse é barato, hein? Vamos ver a qualidade dele. 40 gramas. 10 de carbo, 23 de proteína e 2 de gordura. Olha, até que não é tão ruim pelo preço. Mas ainda assim, é inferior ao... É inferior ao concentrado, tá bom? Então, entre esses whey protein mais baratos, eu prefiro o concentrado de fato. E por fim, o 3W, que é uma linha famosa, né? Toda marca de suplemento tem uma 3W. 3W nada mais é do que a combinação de concentrado com isolado com hidrolisado. Aí você vai pensar, putz, deve ser muito bom, né? Uma mistura de 3 whey's. Na prática, não muda nada. Porque pro corpo, ele vai quebrar os whey protein da mesma forma. Vai tudo virar aminoácido, entendeu? Então, ele vai abrir e falar, legal, esse é hidrolisado. Ah, esse é isolado. Tá bom, vai tudo pro mesmo balaio. Vai tudo pro mesmo balde. Então, 125 reais. O preço tá dentro. Pra ser um 3W. É mais ou menos essa faixa de preço mesmo, tá? Então, o preço tá ok. Vamos ver aqui a tabela. 30 gramas a porção. E carboidrato, 2 gramas. Tá ok. 25 de proteína. Beleza. E 0 de gordura. Show de bola. Esse é um dos melhores Whey 3W que a gente analisou aqui no canal. Então, se você cogita levar dessa linha, compensa apostar nessa marca New Nutrition, tá bom? Porque o preço tá condizente. O da Integral Magic, acho que é 119. No Max Titânio, acredito que seja 129. Entendeu? Então, tá na faixa ali. Resumindo, né? A gente analisou todos os Whey Protein aqui. É uma marca que tem uma tabela nutricional boa. Entrega um bom aporte de proteínas. O preço é muito condizente. É muito sóbrio. É preço, assim, que fica na faixa realmente de um bom custo-benefício. Então, se você quiser testar New Nutrition, pode ir tranquilamente. Que vai entregar o que você precisa. É um preço justo. O produto é honesto. Não tem nenhum Whey Protein aqui que é cheio de carboidrato. Carboidrato, que a gente costuma encontrar em algumas marcas. É um Whey Protein que realmente é proteico. Faz o papel que tem que fazer, tá bom? Se você quer olhar outras análises de outras marcas, veja aqui na nossa playlist. Tem vídeo de sobra, marca de sobra pra você ver. Das mais famosas, as menos famosas. Pra você escolher, de fato, o Whey Protein que mais se encaixa com o sabor que você gosta. Com o preço que você pode pagar e com a tabela nutricional que você precisa. Um forte abraço, então. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.